Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Thalissa com a L. Meu vídeo de hoje vai ser um vídeo completo mostrando aí como fazer o minitune ao pedido aí dos inscritos, ajudou muita gente esse vídeo aí, foi o vídeo mais assistido em 2022, o pessoal gostou e mandou, me pediu aí pra eu tá fazendo aí o vídeo completo e eu fiz aqui pra vocês, espero que gostem, desde já agradeço a todos. Não esquecendo que esse minitune serve pra todo tipo de hortaliça, não só o coentro, todo tipo de hortaliça, viu gente? Então vamos pro vídeo. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Meu vídeo de hoje é mostrando pra vocês como prometido, que eu fiz ontem um vídeo mostrando o minitune que a gente tá fazendo na horta. E hoje eu tô fazendo outro vídeo aqui, mostrando pra vocês como é que a gente faz aqui o minitune. A gente vai fazer a preparação aqui, passo a passo vocês vão acompanhar aqui meu esposo fazendo. Desse jeito aqui que ele já fez um aqui, né, pra proteger o coentro, minitune aí pra proteger o coentro do, da chuva, da neblina e da noite. Aí agora ele tá preparando os outros canteiros, vou mostrar pra vocês aqui como ele prepara. Primeiro aqui ele enfia esses canozinho aqui no chão. Que é esse aqui que vocês estão vendo aqui no outro, ó. Aí aqui ele já enfia os canozinho aqui no chão. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo. Aqui no inverno a gente nunca conseguiu colher um coentro de qualidade. Tem muita água, quando começa a chover bastante ninguém consegue. E aí eu vou fazer esse teste aqui, ó. A escoento molhou, esse aqui nem molhou, ó. Ó, é um teste que eu vou fazer, ó. Eu vou ser aí de Gilvando, da Casa do Aduba em Gandu. Se precisar do material de primeira qualidade, você vai encontrar com ele. Atendimento ótimo, ó aí gente, ó. É um teste que eu vou fazer aqui e espero que dê certo, né. Em nome do Senhor Jesus. Aqui ó, uso a mangueira. De dois em dois metros, um torninho, ó. Vamos vendo aí que vocês vão, vocês vão gostar do vídeo. Dois em dois metros, um torninho. Se vocês vão gostar do vídeo aí, com certeza esses produtores do poentro aí no inverno, eles vão aderir também a essa ideia. Se vocês vão gostar do vídeo aí, deixa o seu comentário. Não esquece não, porque tem pessoas que estão vendo o vídeo, estão vendo e estão só ajudando ele e ele não ajuda a gente nem com a curtida, nem com o like, com nada. Com comentário. As pessoas só querem saber de se servir, mas o próximo, que é bom, não serve, né. Olha, cada dois metros, ó. Cada dois metros, vai ficar aqui, ó. Tô olhando aí que eu vou ensinar direitinho, viu. Vocês vão gostar. Aqui, quando pega dez, doze dias chovendo direto, não tem verdura que aguenta. Então, a hora da gente ganhar o dinheiro, a gente vai e deixa de ganhar. Porque a mercadoria não sai boa. Descensa, Daniel. Deixa o pai trabalhar, deixa. Segura aqui, vai pra frente, vai. Andando pra frente. Vai pra ajudar o papai, vai. Andando, tá? A cada dois metros, gente, ó, não esquecendo, ó. Daqui, ó, saiu certinho com o ar, ó. Pra frente, Daniel. Vai pra frente. Bora mais pra frente. O filho tá sentando em cima dos coentros. Pode não. Aqui, quem quiser aprender, olha do início aqui, ó. Vai aprender com o Ceará. Ceará, diretamente do Ceará. Certinho, ó. Mas certo que é duas de dez. Pega lá, meu amigo. Vou pegar mais de um aqui. Você vai pelo um lado, eu vou pelo outro. Pega aqui, essas três aqui, ó. Bora. Olha aí, gente, como é simples, ó. Bote aí. É o segundo passo aqui, gente, é... É esse aqui, ó. É esse aí, colocar as mangueiras nos canuzinhos que ele enfiou no chão. Desse jeito aí, pra ficar uma armação aí, tipo... Tipo, não, é uma armação, pra colocar o plástico. O nome disso aqui é cultivo protegido. Protege da chuva. Eu acredito que vai ficar bacana, viu? Vocês vão olhando aí, que vocês vão gostar da igreja. Principalmente os produtores do pão. Elisândia, minha filha, vai buscar mais dessas mangueiras lá pro papai, ó. Por favor. Lá na casa, filha. Vai lá. Vai, hein? Isso, vai, tá. Não é isso aí, não, filho. Não é isso aí, não. Faltou dois, né, filha? Faz dois, Elisândia. Ficou bacana, vai? Agora vai sim, vai cobrir a leira toda. Esse daqui, como foi o primeiro que eu fiz, porque não tinha o material adequado, ele ficou menos... Ficou um pouco de fora, mas eu vou trocar essa armação aí. Só traz dois, vida. Só dois, viu? Dois, amiga. Traz pro papai aqui, minha filha. Vem por cá, por fora, ó. Bota aí no início do canteiro pro papai. Vem, rapaz. Isso. Dê-me, rapaz. Dê-me, rapaz. Dê-me, rapaz. Vou controlar, vou fixar ele um pouquinho na terra, uns três centímetros Rui, aí ó, para ele ficar mais firme, isso, para ele chegar na aterradura, viu. Gente, não esquecendo de deixar aquele like para Daniel aí, que está ajudando, tá vendo. Caso Daniel aí está no comando, ajuda a gente na horta e muito. Né, Dan? Dá um tchau aí para o povo. Tchau. Aqui, gente, o segundo passo aqui foi feito, foi colocar essas mangueiras aí nos canuzinhos que foram enfiados na terra. Próximo passo agora. Agora vamos para o terceiro passo. Aqui é o terceiro passo, gente, que é... Fincar um torno do lado de cá, aqui é quem vai segurar o peso do plástico, do lado de cá e outro do lado de lá. Isso aqui é quem vai segurar para o plástico não ir para lá. Agora o outro lado. Aqui é o terceiro passo. Aqui é o mês de mais ou menos meia, aqui... Fice para o primeiro passo. É com mais de boquinha. Aqui é um pouco mais efeito. E aí E aí E aí E aí você fala aquele pequenininho da seda lá ou aquele outro mais grosso seda não aquele que a gente falou que ia usar, tu lembra? não, não tá lá não aqui o matinho sai, não o poeta aqui é o seguinte, ele sai ele tá saindo limpinho, agora começar a chover aqui ele é de um dia pro outro você vê o prejuízo na roça e aí ó, já fica difícil cultivar o poeta na hora de colher o cara perder então a gente tem investir mesmo, procurar novos caminhos tá bonito o poeta, tá vendo? todo limpinho bacana mesmo, tá show de bola se você pegar chovendo aqui já foi só esquentar muito, vocês podem fazer isso aqui ó ó tá vendo? vocês podem juntar ele todo pra um lado tipo assim pode tirar ele de cima do canteiro que ele vem pra cá se quiser ele vem todo pra cá ele vem, ele não fica em cima do canteiro depois vai chover você vem só faz esse processo aqui ó ó olha aí que bacana botar a deus na frente e o resto é resto aí gente, o quarto passo aí se amarra uma linha aqui ó o canteiro preto tá vendo? aqui é pra travar ele aqui é que vai travar toda a mangueira ó tá vendo? pra deixar firme pra colocar o plástico por cima aí trava lá, tá vendo? você puxa no ranho ó esse é o sentido do negócio divide bem ou bem mais ou menos olha olha essa linha ela não é muito boa pra fazer que ela se solta demais pessoal no final do vídeo aí eu vou mostrar os material necessário pra fazer esse minitune aqui e no finalzinho do vídeo aí eu apresento os material necessários e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, gente, a lateral, ó, do mesmo jeito. Essa lateralzinha tem que ser feita do mesmo jeito, ó. Aqui é quem vai impedir do plástico descer. Acima do... da verdura. Tchau. 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 Agora, pessoal, é a hora de cortar o plástico para colocar lá no canteiro. 1,2m, pego uma faca bem amolada e corto aqui. Na tesoura também serve, tendo uma tesoura. 2,20m e largura. Não é fácil, mas coisa só peça difícil para a gente dar valor. Esse plástico aqui é o 150 micra. Ele é bom, ele é bem resistente. Ele é difusor de luz. Vocês vão gostar do vídeo. Vão gostar, vão comentar, dá aquele like para ajudar a gente no canal. Daqui a pouco eu vou mostrar colocando o plástico. E aí? E aí E aí E aí E aí E aí Agora une a parte do plástico, ó, amarra, bem amarradinha, o rato já vai calar, o rato faz sentido calar, ok, filho, pode ir, vai, vai no seu caminho, vai no seu caminho devagarzinho, pode deixar ele vai calicar, não tem problema não, viu? Leva ele lá pro final, lá naquela ponta de toco lá, viu? Por aí, viu? Não, 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 não. Aqui, gente, colocou o plástico por cima, já, o panteiro todinho, firmou o plástico. Agora tem que esticar o plástico todinho, pra fechar o canteiro inteiro. Agora eu vou esticar o plástico, você vai esticar e eu arrumo aqui. Do lado daí tá ótimo, nega? Tá, ajeitei já o lado de toco. Agora eu vou esticar o plástico cá na frente, pra poder amarrar, tá amarrando ele nesse torno, nesse outro toco aqui. Agora eu vou colocar o plástico aqui. da arte futil Vamos lá. Vamos fixar ele bem forte aqui, bem feio, para o vento não arrancar ele. Porque aqui o vento corre solto. Corre bem. Agora, gente, segundo o outro. Não sei em que passo nós já estamos, viu? Mas... Agora, nega. Vou pegar a furadeira. Melhor do que esse, está vendo? Vou pegar a furadeira para eu furar essa mangueira. Para mim está prendendo esse negócio que vem cá. Para fixar ele, para ele ficar mais... Agora, vocês vão precisar de uma furadeira dessa aqui. Ela está furando aqui, onde a gente vai prender a corda. Uns cinco centímetros do chão. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o outro lado do mesmo jeito. Vamos lá. 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 Espero que vocês gostaram do vídeo Esse barbante É para segurar o plástico Para fixar ele na mangueira Para quando vinha o vento forte Não Não tirar ele de De pronto Aí gente Terminei um canteiro aqui Aqui é 25 metros de leira O sol está quente demais Você pode vir fazer isso Você pode vir fazer isso aqui De um lado e do outro Para o vento Passar por baixo Esse plástico vai todo Para lá para o cantinho Vem chumbo demais Aí tu faz isso Volta aí no lugar Se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar aquele like Para ajudar a gente Bastante nesse trabalho da gente Nego mostra os materiais necessários Para fazer o turno Bom Aqui Está lá na frente dos outros canos É Aqui É a mangueira Essa mangueira preta aqui A de 32 A marreta Petilho O canozinho O plástico Também vocês estão vendo É isso aí A furadeira A furadeirazinha Para poder estar fazendo Vocês vão ver no vídeo E o canozinho Isso O canozinho que eu fiz por baixo Vocês vão ver no vídeo Ficou filé da Bahia Não esquece de dar aquele like Se inscrever no canal da gente Vocês vão gostar do vídeo Vocês todos Uma boa noite Um bom dia Uma boa tarde Um abraço a todos Boa tarde pessoal Boa tarde Bom dia Boa noite A hora que vocês vão ver esse vídeo Bem-vindo ao canal Fortaleza com a Hélia Hoje nós vamos falar um pouco Sobre o quento Que aqui a gente está Todo mundo na região Está tendo dificuldade Em colher o quentrinho Agora por que O quento aqui na região Gente está queimando tudo Aí eu vou falar um pouquinho agora Sobre esse problema aí do quento Está queimando tudo Ficando O quento todo queimado Mas antes Peço para quem Chegou agora aí no canal Se inscrever no canal aí Para estar ajudando a gente Não se esqueça de Se inscrever aí Nesse nomezinho vermelho Inscreva-se 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 no canal Ative o sininho aí Da notificação Para não estar Para estar sempre ativo aí Nos vídeos que a gente está postando Tem vídeo novo Toda semana E vamos para o vídeo Falar sobre o quento Gente aqui no No baixo sul da Bahia A gente está tendo uma dificuldade Para colher um quento Bom de qualidade Aqui ultimamente Está chovendo muito E a região da gente aqui Venta muito Aí o que acontece O vento Queima o quentrinho Todinho E também Como está chovendo Agora mesmo Chegando o mês de agosto É muito frio Aí o quentrinho Queima todinho Por que queima o quento O quento queima gente É o vento O vento Queima muito o quentrinho Ó Vocês estão vendo aqui Essas folhinhas aqui Amarelas aqui embaixo Aí é queimando Começando a queimar o quento Esse aqui Apesar que está bonitinho Ó Esse quentrinho aqui Está lindo Está show de bola Mas É porque De manhã Fica a neblina Em cima do quento Aquela neblina Em cima do quento Da noite A neblina da noite Aí antes do sol Sair Sol quente Sair A gente já molha A gente molha O quento todinho Começa logo pelo quento Que é mais fácil A gente começa a molhar O quento todinho Logo Para tirar aquela neblina Para evitar que queima O quento A gente também Molhar a alface Para tirar a neblina De cima Porque também Queima a alface Também Mas o que mais queima É o quento mesmo Então por que a gente está Tendo dificuldade De colher o quento É o vento É o vento E a neblina Da noite toda Queima o quentrinho Todinho E agora começou a chover E está ventando muito Aqui nesse momento O vento também Queima o quento Bastante É uma dificuldade Que aqui a gente No sul da Bahia Aí o que foi Que a gente Fez Também Para evitar isso Para melhorar Mais um pouco Nosso trabalho A gente começou A trabalhar Gente Com Microtúnio É É É um sistema Aqui que a gente Estudou aos poucos Né Fez aqui Esse processo Para evitar A neblina Da noite Que fica de manhã Aí a gente fez Esse processo Aqui Que se chama Um minitúnio Né Não é microcone Minitúnio É um minitúnio Aí gente Ó Minitúnio Que o Meu esposo Aqui comigo A gente fez E aqui Evita Que caia muita água No quento Vou arribar Para vocês verem Ó Está chovendo Mas o quentrinho Está todo enxuto Embaixo Nesse momento Aqui está Começando a chover Mas está chovendo Em cima Do plástico É um plástico Transparente É um sistema Novo Aqui que a gente Está fazendo Aqui Trabalhando Aqui na horta Depois eu vou Fazer um videozinho Aqui falando Sobre ele Falando mais um pouco Sobre ele Como Como é Como é que faz Vou fazer um video Aqui Próximo video Vou fazer Para estar ensinando A vocês Como é que faz Esse minitúnio Aqui E vou mostrar Para vocês Também a experiência Da gente Mas esse minitúnio Ajuda muito Ajuda muito O quentrinho Não queimar Porque aqui chove Não molha o quento Para estar melando O quento Embaixo Aqui ele Ficou enxutinho Vocês estão vendo Está bem verdinho E também A neblina Da noite Também não pega No quentrinho Aqui a gente Estamos comprando O plástico Ao pouco A gente tirou Esse na internet Mercado livre Aí aos poucos A gente vai Comprando Que aqui na cidade Mesmo Não tem Aí vocês Também podem Estar trabalhando Com O quento Também serve Para Alface É um talice Em geral Serve para Todo tipo De planta Para proteger Protege até Dos insetos É muito bom Esse minitúnio Aí A gente agora Está colhendo Alguma coisa Depois desse minitúnio Esse foi O meu vídeo De hoje Eu vou terminar O vídeo Aqui Está chovendo Já está molhando O celular Aqui Se tiver Alguma pergunta Pode estar Fazendo aí Nos comentários Que a gente Estará respondendo Como vocês Estão vendo O coentrinho Daqui está Muito bonito Bem verdinho Nunca mais A gente teve Um coentrinho Assim na horta A alface Também está Show de bola Está linda Está muito bonito A alface Da gente Está a ponto De colher E foi Onde? Este foi O vídeo Espero que vocês Gostou Vou parar O vídeo E encerrar Porque está Chovendo muito Deixa eu chover, o celular está molhando Mas esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostaram do vídeo No próximo vídeo eu vou estar falando Um pouco para vocês E mostrando A instalação do mini túnel E explotando um pouquinho melhor Esse mini túnel Para vocês saberem É muito bom também Em plantação de morango É fundamental Muito bom mesmo Mas ele serve aí Para todo tipo de planta No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco Sobre o mini túnel E é isso gente Espero que vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de inscrever no canal E ajudar a Hélio Oliveira Sou eu né gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos nós Tchau gente Bom dia pessoal Meu vídeo de hoje Vou estar mostrando para vocês aqui Como estão meus coentrinhos Nesse tempo chuvoso Né E A gente vai começar Usar o mini túnel Porque aqui Começou a chover Bastante E todo mundo sabe Que Coentro não Aguenta muito a chuva Né Coentro não gosta de muita água Então a gente Vai começar aqui Usar O mini túnel Meu esposo Começou a colocar ali Mas meu primo dele E a gente vai acompanhar aqui Usar o mini túnel aqui Para proteger Os coentrinhos Aí terminou aqui De colocar O mini túnel Né gente O tempo aqui Está chuvoso Estamos aqui no inverno Olha como está De água por aqui E aí a gente Resolveu colocar o O mini túnel De novo Para proteger Os coentrinhos Olha o quanto de água A gente Nos piso Proteger os coentrinhos De muita água Como vocês estão vendo Aqui A gente Conta de muita água Eles já estão Pintando Aí a gente Já começou A colocar O mini túnel Aqui Aí vai proteger Os coentrinhos De coentrinhos Da água Dos insetos E também Da neblina Da noite Muito frio aqui Aí de manhã Comece uma neblina Em cima dos coentrinhos Ele com o plato Vai ficar protegido Para livrar De queimação Nos coentrinhos É um vídeo rápido Só mostrando para vocês Aqui O trabalho da gente Mais uma vez Aqui a gente Trabalhando com o mini túnel Porque aqui A gente só trabalha Com ele aqui Só mais no inverno E depois A gente vai Começar Voltar E a Colocar também O mouse Vocês que acompanham Os vídeos Da gente aí Eu vou deixar aqui Um link De um vídeo A gente trabalhando Com o mouse E aí também Vocês podem usar O mouse E o mini túnel Também No lugar Que vocês aí Moram Se chover demais É muito bom O mouse E o mini túnel Para estar protegendo A sua hortaliça Tanto faz Coentrinho Alface Seja lá O que for Até que Hortaliça É muito bom Usar O mini túnel Com o mouse Vou deixar aqui O link Na descrição Aqui do vídeo Para vocês Estarem acompanhando A gente Trabalhando com o mouse E aí O disco Entrou embaixo Gente Aí aqui É assim Pessoal Quando Mais seu dia Que tiver O sol Quente Quiser Deixar Tomar um sol Aí suspende Assim Vocês estão vendo Aqui Suspendendo Ali o Coentro Toma um solzinho Aí coloca Essa parte Aí toda Para lá Eu estou sozinha Aqui não dá Para mostrar direito Mas vocês estão vendo Aqui Coloca essa partezinha Toda Para o lado E quando for a noite Ou começar a chover Demais O plástico Aqui Desce de novo É um processo Que exige Duas ou três pessoas Para estar fazendo Uma pessoa só Para fazer É muito difícil Mas é muito bom Você fazer Isso na sua hortaliça No inverno Principalmente Em lugar Que chove muito Como aqui Na Bahia Bom pessoal Esse foi Meu vídeo De hoje Espero que vocês Gostou Agradeço Agradeço A todos Por estar Acompanhando Nossos vídeos Quem não for inscrito Se inscreva No canal Deixe o like Que é muito importante Para a gente O crescimento Do canal E se tiver Alguma dúvida Pode deixar Nos comentários Que a gente Responde Todo mundo Foi muito prazer Eu fico Todas com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau